Está dando uma entrevista coletiva nesse momento o primeiro secretário da Assembleia, deputado Rogério Corrêa. Vamos acompanhar. Essa tarefa será, como sempre, ampliar a participação popular aqui na Assembleia Legislativa. Seja no trabalho das comissões, aproveitando ideias, atendendo reivindicações. Então o pressuposto nosso é ampliar a participação popular. Bem como pretendemos até ampliar também o espaço físico para que as pessoas sejam recebidas e tenham condições de estar na Assembleia Legislativa, debatendo com os deputados, representando, repito, sugestões, reivindicações. É um país que vive num momento difícil e é preciso que a política esteja a serviço, então, dessas reivindicações que nos são apresentadas. Então é preciso que resgate o valor da política enquanto instrumento fundamental do cidadão. Então a Assembleia precisa se preparar para este momento, é o que nós pretendemos fazer aqui na primeira secretaria. O secretário Bess Magalhães já avisou que vai mandar projetos para criação de fundos financeiros, para o Estado sair do vermelho, e também para modificar a lei de incentivo à cultura. Vocês já estão alinhados quanto a isso? Como é que é? Vamos receber o projeto do governo, a Assembleia é um poder autônomo, mas é óbvio que nos interessa ter com o poder executivo uma colaboração. Não interessa ao povo mineiro termos crise política que se agrave a crise econômica. Então os projetos serão bem recebidos pela mesa do diretor e creio que toda a casa legislativa, nós vamos estudar o projeto, fazer emendas, mas é óbvio, o Estado precisa ampliar a arrecadação para que possa pagar professores, médicos, soldados, segurança pública, educação e saúde. Nós precisamos de ampliar as receitas, visto que há uma crise, repito, nacional grande, e a política, infelizmente, do governo federal é uma política de recessão econômica. Então tem que se aumentar a desemprego e aumentar os problemas. Então estamos atentos a isso junto com o governo do Estado. Então receberemos esse projeto e vamos analisá-lo com toda prudência, mas também com toda agilidade. O deputado, o senhor é o líder do bloco governista hoje. Qual é a previsão para esse ano? O bloco deve se manter com os mesmos números de apoiadores? Deve perder gente? Qual é a previsão? A previsão é manter os mesmos partidos, nós temos 33 deputados, e nosso objetivo é manter o bloco Minas melhor com a mesma presença de deputados. E até o final do ano passado havia um acordo para que não fosse votado o processo de Pimentel antes de passar pelo crivo do STF, né? E isso se mantém? Bem, vamos examinar, mas na minha opinião, como foi a própria oposição quem judicializou o procedimento, nós já estávamos aptos a votar, nós temos que esperar agora uma definição do STF. Não há porquê a Assembleia Legislativa trazer esse procedimento sem uma decisão do STF. Então, acho que esse caso fica agora, a Assembleia vai esperar. Na minha opinião, o fundamental agora é o governo continuar o seu trabalho, ampliar. Nós entramos agora na etapa final, nos próximos dois anos. Então, o governo tem que continuar o seu trabalho. O secretário hoje é o VESF, em nome do governador Pimentel, deixou isso muito claro. Atender aquelas demandas que foram colocadas nos fóruns regionais, no início do governo. Atender minimamente, ou seja, com as dificuldades do Estado, mas ver aquelas demandas que foram feitas regionalmente. Ampliar a arrecadação do Estado, para que a gente possa sair do vermelho. Lembrando que o vermelho já nos foi entregue assim, né? O déficit era de 7 bilhões quando nós entramos. O governo conseguiu diminuir isso para em torno de 5 bilhões, mas ainda há um déficit grande. E nós precisamos ainda de dar reajuste aos servidores de educação, que já é um compromisso do governo e uma lei. Então, tudo isso merece uma arrecadação a mais. E o governo tem feito também contenção de gastos. Aqui na Assembleia Legislativa, nós somos parceiros disso, vamos contribuir. E quem que já sabe quem vai ser o novo líder? Não, ainda não definimos. Não, eu agora fico como primeiro secretário. A liderança, nós temos reunião do Partido dos Trabalhadores hoje, PMDB também. A partir da definição dos dois maiores partidos, nós vamos ver os demais para ver quem fica indicado, tanto como líder do bloco, como líder da maioria. Deve ser um do PT, um do PMDB, como foi anteriormente, mas cada partido vai escolher o seu representante. Os servidores públicos agora estão sem reajuste, né? Já tem mais de dois anos. Tem alguma previsão para debater, né? Da Assembleia participar desses debates, junto com os servidores e representantes dos servidores públicos? Bem, os servidores não estão sem reajuste absolutamente todos em dois anos, não. A Polícia Militar teve reajuste, que já veio, inclusive, aprovado da legislatura passada, no acordo. Aliás, a maioria dos reajustes da Polícia Militar foi dado no governo Pimentel, embora tenha sido aprovado no governo Anastasia. Foi herança e o Pimentel cumpriu aquilo que foi colocado para a Polícia Militar. E também fez um acordo com professores. Neste caso, portanto, as duas maiores categorias, educação e segurança pública, tiveram reajuste. E o governo discute também com saúde. Então, apesar da crise, há uma política de valorização do serviço público, que eu acho que é fundamental de continuar. Obrigada.